Música Faltando um ano para a realização dos 5º Jogos Mundiais Militares, foi assinado na manhã de 23 de julho o Protocolo de Intenções do Instituto Olímpico Brasileiro. O evento contou com a presença do Comandante do Exército, General Enzo, do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, General Rui, do Comandante Militar do Leste, General Adriano, do Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Dr. Carlos Arthur Nuzman, e de demais autoridades. A assinatura do Protocolo de Intenções permite estabelecer principalmente as atribuições e responsabilidades de forma cooperativa na execução de projetos de interesse comum na área do desporto. O Instituto Olímpico Brasileiro, ele vem para preencher uma lacuna dentro do esporte brasileiro. E ele vem para preencher a lacuna da formação de quadros em diversos setores necessários ao desenvolvimento do esporte brasileiro. Regular a cooperação científica e técnico-pedagógica nas áreas do esporte entre o Exército Brasileiro e o Comitê Olímpico Brasileiro, abrangendo capacitação de recursos humanos, intercâmbio de professores e treinadores, divulgação de cursos e atividades de interesse comum, sessão mútua de laboratórios e acervo e sessão de instalações. Aqui celebramos a assinatura do Protocolo, que transcende os tipos de pensões, o que deixa evidente a disposição das facas em cooperar e compartilhar expressivas atividades físicas, científicas e de capacitação de recursos humanos. E que venham os 5º Jogos Mundiais Militares. Legenda Adriana Zanotto